É, mano, eu tava assistindo o Pájaro Carpinteiro. Pede pano, pede pano. Ah, sim, comeu especial. Nossa, você não sabe se ia pegar o último? Não. Mas você pegou porque você não tava nervoso. Você ia enfocar na última. O primeiro e o terceiro você manda onde? Na primeira vez? Mesmo assim, eu acho difícil esquisar. Travel on the streets, girl, she's like the band, you know, I'll walk through the street. Nossa, o primeiro é essa música nova que vai ser o Pesadelo do Mal, você fica até vendo aqui, é no máximo aqui, né? Que música? A nova? No GF3? Aham. Nada a ver. Pesquisa nada. Mandando as primeiras sequências também? Ah, eu não sei que sequência é essa. Eu mando antes da longa. É, se bem que eu tive uma ideia de um lugar aqui que eu acho que tô perdendo o ponto. Tia. Tia segunda, Tia. 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 Rafael. O Wagner. 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 Oi, Wagner. Você é Rafael? Sim. Ah. Você é o filho? Você é o filho? Você é o filho? Você é? Você é? Você é o Antonio Cruz? Amor. Eu sou o filho? Kevin, o terceiro, faz-lo na dúvida do Naranja. Ah, na segunda dúvida. Já está. Ah, não sei. Dá pra que esquizá-la se não muda nada. Se não chega, então... Não, pode até chegar, mas você quer mudar. Não, vocês vão pular uma dupla pra pegar outra dupla. O que que eu vou mudar? Vão pegar 0,1 ponto de long e se... Não, não vai pular onde. A segunda dupla tem long e nos é 3? É. Bíblico. Vem cá. Vem cá. Então não percebe, então. Vem cá, não. Vem cá. Vem cá, não. Vem cá. ultra aqui o banheiro, caralho tá, tudo cheio aqui, duas duplas vermelho e azul vermelho e azul, caralho nossa delícia quando vai no ultra, hein vermelho e verde, nossa